Santo da minha devoção, São Jorge, com seu cavalo e seu dragão, sou o devoto dos três. Levanta o braço para o alto, projeta-se a imagem de São Jorge em seu cavalo, enfrentando o dragão. Com seu fofo, seu cavalo, seu terrível dragão, com as roupas e azar. Vem à frente com os braços abertos, rodopia, ginga de um lado para o outro, rodopia. A gente empresta os olhos para as pessoas, para ver as coisas. Então, assim, realmente, na verdade, a gente acaba ganhando muito mais do que eles. Porque no momento que a gente pensa assim, meu Deus, não fiz nada, só estou te dizendo. O que eu estou vendo é traduzir em palavras o que se vê.